Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Divina Providência Artes e Fuxico. Eu sou Jaqueline e hoje eu vou trazer um passo a passo pra vocês de uma caneta com ponteira de bonequinha. Essas canetas aqui vendem muito, pessoal. Vendem muito aí por volta às aulas. Então, vou estar ensinando pra vocês. Vamos lá para o passo a passo? Vamos lá, pessoal! Vocês vão pegar a caneta, vão fazer uma marcação aqui aonde a tampa fica. Vou marcar aí. Agora a gente vai enrolar uma fita de cetim ou a lãzinha. Aqui eu vou estar utilizando uma lãzinha, mas vocês podem usar a fita de cetim que vocês quiserem, tá? Aí eu vou passar um pouco de cola quente, que é onde eu fiz a marcação, onde fica a tampa. Vou vir com a lãzinha. Vocês colam a lãzinha aí e vão enrolar a volta toda da caneta. Vão fazer isso até aqui em cima, tá? Aí vocês vão enrolando. Enrolando. Deixando bem justinho aqui, né? Até chegar aqui em cima. Já enrolei aqui, né? Toda a lãzinha em volta da minha caneta. Agora vamos fazer a cabecinha da nossa bonequinha. Para a cabecinha eu estou usando o americano cru, tá? Mas vocês podem usar malha, tricoline, sendo 100% algodão dá certo. Porque na hora de desenhar o rostinho não vai borrar, né? Aqui eu cortei um círculo com 9 centímetros. Vou fazer o alinhado em volta desse círculo todo, né? E encher de plumante. Aqui estou usando a linha de pipa, a linha 10, né? Que é uma linha mais resistente. Uma linha melhor para a gente fazer os fuxicos, né? E vocês alinhavam. Tá prontinha aqui a cabecinha da nossa bonequinha. Alinhavei, né? O círculo, enchi com plumante. Deixei bem arredondinha. Agora aqui eu vou utilizar uma renda. Essa aqui é uma renda mais grossa, né? Mais larga. Vocês podem usar de preferência de vocês. Eu cortei aqui com 30 centímetros, tá? E vocês vão fazer o alinhavo em volta dessa renda. Faz o alinhavo para a gente poder colar na caneta. Para ser, para ficar um detalhe, né? Na caneta, para ficar mais bonita. Alinhavei aqui. Agora eu vou fazer um arremate. Aqui eu vou unir uma parte com a outra. Ficando assim. Menina, se vocês não tiverem a renda, vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, tá? Agora a gente vai vir aqui e vai colar essa rendinha aqui em cima. Vamos passar a cola quente aqui. E vamos vir com a renda. Ajeitem aí, cuidado para não queimarem o dedo com a cola. Ajeitando. Ficando assim. Agora vamos vir com a cabecinha da boneca e colar aqui. Tá quase pronta a nossa caneta. Antes da gente colar a cabecinha, vamos fazer o cabelinho, né? Para o cabelinho, eu vou usar a mesma lãzinha que eu usei para enrolar a caneta. Eu tenho aqui essa medida. Isso aqui é um vidro de maionese. Com a medida de 13 centímetros. Vocês vão dar 20 voltas em volta desse vidro, tá? Dei aqui as 20 voltas. Agora eu vou tirar. E vou amarrar ao meio. Gosto de dar três nozinhos para ficar bem firme. Ficando assim. E vocês ajeitam aí, né? Certinho. Vem com a cabecinha. Centraliza ela aqui. E vão passando a cola quente aqui para ir colando esse cabelinho. Ajeita aí primeiro. Vem com a cola quente. Passa um pouquinho aqui do lado. Já vem ajeitando aqui essa lãzinha. Aqui essa lateral. Vem do outro lado a mesma coisa. Passa um pouquinho de cola e vai puxando a lãzinha assim. Estão prontinha. A gente vai cortar. Mais um pedacinho de lãzinha. E vamos colar esse cabelinho. E vamos amarrar aqui o cabelinho. A gente dá um nózinho aqui. Quem quiser fazer outro tipo de cabelinho também, fique à vontade, tá? Aqui eu trago apenas ideias. Vocês inventam modas aí. Prontinho. Já dei aqui, né? Um nózinho. Agora vou cortar esse excesso. E olha só, gente. Que gracinha que tá ficando. Agora vamos desenhar o roxinho da nossa bonequinha. Vamos desenhar aqui o roxinho. Aqui estou usando a caneta fantasma. Gosto da ajuda dela, que ela ajuda bastante. Aqui eu faço uma marcação. Pra mim poder desenhar os olhos. Já fiz aqui meu olhinho. Agora eu vou passar a caneta permanente. Eu gosto de usar as canetas da Micron, né? Que elas têm a ponta fina. Pra fazer os cílios, boquinha, nariz. Pra fazer o olhinho eu vou usar essa aqui. Da Piloto. Pra fazer os olhinhos. Ou essa aqui ou da Acrilex. Gosto de usar as duas. Mas como é um olhinho pequeno, eu vou tá colorindo com essa aqui da Piloto. E finalizando a caneta. E finalizando o roxinho da nossa bonequinha. Olha que coisinha mais fofa que ficou. Agora vamos colar a cabecinha dela aqui. Aí a gente vem e passa bastante cola, tá meninas? Pra colar bem essa cabecinha aqui. E vocês coloquem aqui e segurem bem firme, tá? Pra poder fixar bem. Gente, já aproveita, já deixa o like no vídeo, viu? É muito importante vocês deixarem joinha aí pra mim. E quem não é inscrito no canal, eu convido pra que se inscreva, né? Vem ajudar meu canal a crescer. Conto muito com a ajuda de vocês. Vamos finalizar a nossa caneta aqui e vamos colocar aqui um acessório no cabelinho dela. Aqui eu tô usando essas rosinhas. Pra dar um charme a mais na nossa bonequinha. Pra deixar essa bonequinha ainda mais linda. Olhem só. E vou colocar outra aqui da mesma cor aqui na rendinha. Gente, tenho certeza que vocês vão vender bastante essas canetas, viu? Fazem aí, fazem todas coloridas, né? Com cabelinho diferente. Tenho certeza que vão vender bastante por volta às aulas. Servem de lembrancinhas, né? Tem muitas utilidades essas canetas. E olha que lindeza que ficou, gente. Tô apaixonada. Olha atrás o cabelinho. Pessoal, vou trazer aqui pra vocês mais uma que eu fiz aqui. Olha que coisinha mais fofa que ficou essas canetas. Essa aqui eu já fiz com o cabelinho meio rosadinho. Esse rosa aqui mesclado. Usei o mesmo tom aqui embaixo. Pra enrolar a caneta. Olha esse rostinho. Que coisinha mais fofa que ficou. Essa foi a do passo a passo, né? Olha que as cores de cabelinho mais lindas, né? Que ficou super alegre as bonequinhas. E é isso aí, pessoal. Olha que caneta mais linda aí pra vocês venderem. Darem de presente, né? Vender aí por volta às aulas. Nossas meninas vão ficar doidas com essas canetas. Espero que vocês façam bastante, né? Aproveitem aí a época aí do volta às aulas, né? Pra vocês fazerem pra vender. Me marca lá no Instagram que eu quero ver a boniteza de vocês. É ateliê Divina Providência. Fala que vocês viram, né? Me acompanhou aqui no YouTube. Me marca lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Um forte abraço. Um feliz ano novo para todos. E se Deus quiser, o ano que vem estamos aqui juntos novamente, né? Trazendo muitas novidades para vocês. Fiquem com Deus. Abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma